Em frente exatamente dessa pintura maravilhosa, gente Aqui é onde fica a referência de restaurante da Ferradurinha Onde eu tô aqui pegando minha refeição espetacular Filé de peixe, contra filé, sensacional E quem manda aqui no pedaço? Isso aqui é o cara, é o Gustavo, galera Fala, Gustavão, do teu restaurante Bem-vindos aí, primeiramente, venham curtir a Prada Ferradurinha Lugar maravilhoso, andar de caiaque, stand-up Pedalinho, fazer mergulho Na hora da Ferradurinha, parar de geribato, fazer o surf, ficar de surf E, obviamente, no final de tarde, na hora do almoço, venham almoçar conosco Temos opções variadas Desde os pratos executivos até moqueca, caldeirada, churrascoista Tudo sempre com tempero especial, esperando por vocês Muito obrigado aí, agradecido aí Show, galera! Agora você vai falar o nome do estabelecimento O estabelecimento se chama Sandobom dos Lucas Estamos nas mídias sociais, Instagram, Facebook Sandobom dos Lucas, galera! Vamos lá, vou repetir aqui pra vocês Esse restaurantezinho aqui, todo de madeirinha Em frente aonde está escrito aqui Ferradurinha, antes de chegar na praia Eu vou dar uma mostrada pra vocês como o restaurante dele aqui dentro Sensacional! Aí, ó! Só gente da melhor qualidade O melhor da ferradurinha Sem brincadeira, galera! Com respeito aos outros ali, não faltando com a ética Mas aqui é luxo! Aqui é gostosinho, galera! Ai, meu Deus! Muito gostosinho! Seja bem-vindo, meu amigo! Valeu, valeu, Gustavão! Vamos lá, vamos lá! Só aqui pra vocês darem uma olhadinha as plaquinhas deles aqui, ó! O pessoal tá mostrando aqui Não vou mostrar muitas pessoas Mas, ó! Lugazinho pra você comer aqui Lugar pra você comer aqui em cima Boa tarde, boa tarde! Ó! Lugar pra comer aqui em cima Ó! Mesinha, tudo organizadinho Televisão pra vocês Aí, ó! Que espetáculo! E essa vista aqui! A vista! Olha que vista! Que sensacional! Olha lá! Aqui, ó! Você senta aqui na mesinha Vou sentar aqui, gente! Olha isso! Olha o que tá lá te esperando De frente, ó! Essa tranquilidade Esse verde aqui Aqui, ó! O pessoal aqui embaixo comendo Que espetáculo! Um pouquinho antes de chegar na praia Aí, ó! Dando mais um giro aqui Lugar tranquilão Agradável, ó! Top, galera! Tudo bem, hein? Boa tarde! E tudo preparado com carinho, hein? Aqui, ó! Dá licença, dá licença! Então, galera, ó! Chegando aqui na parte da cozinha Eu vou aqui, ó! Mostrar! Olha! Todo mundo de toquinha Vou fazer uma pergunta Qual o seu nome, minha querida? Elaine Elaine, galera! E o seu? Jefferson Jefferson! Elaine Jefferson! Olha aqui os panelaços deles! Olha isso, gente! Ai, papai! Olha o cheiro aqui, ó! Ai! Gostosinho, galera! Olha isso aqui, meu Deus! Olha aí! Que luxo! Arrumadinho! Olha o espetáculo! Olha aí, Jefferson! Vai, Jefferson! Vai, Jefferson! Desfilando no carinho! Olha aí! Já tá pronto! Eu invadi na cozinha aqui! Olha aí, galera! Ó! Vai! Mais uma! Só pra ver! Que isso! Tiraram onda! Gente, um beijão no coração de vocês aí! Bom trabalho, tá? Valeu mesmo! Aí, gente! Que luxo! Peguei na hora, gente! Comidinha pronta! O sino já tocou! Ó! Meu amigo aqui, que eu amo de paixão aqui! Réveillon! Passou Réveillon lá comigo lá! Aí, ó! Tudo bem? Beleza? Tudo bom, pessoal! Olha aí, ó! Melhor do Brasil pra comer! Top! Demais! Valeu, meu amigo! Valeu mesmo! Valeu! Vamos continuar aqui? Ó! E aí, ó! Você tem sorvetinho! Olha aí! Sorvete! As frutinhas aqui, ó! As meninas ali, ó! Trabalhando também! Aqui! A minha querida aqui! Além dela trabalhar aqui no restaurante... Vem pra cá, par do som! Além dela trabalhar aqui no restaurante... Do Sando Bom, dos Lucas! Ela vai falar aqui nesse mesmo vídeo... Fala do seu trabalho! A gente tem o estúdio de tatuagem da 5ª Tattoo Estúdio... Situado na frente... Calma, calma! 5ª... Da 5ª Tattoo Estúdio... Da 5ª Tattoo Estúdio, galera! É só você também no Instagram também... Localizada em frente à Prefeitura de Búzio... Em frente à Prefeitura... Só procurar ela... No espaço da FMT... Família Márcio Itai... Tem a luta junto... Um espaço de luta também... E ela trabalha com essas artes aqui, galera! Olha isso! E ela que fez... Olha isso! Ela que fez... Aquela... Ferradurinha ali, ó! Que tá escrito ali... Foi ela que pintou, galera! Na parede aí, né? Brincadeira, não! Essa mulher é fera demais! A Argentina... Tá com o menininho aí, ó! Na barriguinha aí, ó! Que coisa linda! Aí, ó! Tchau, minha amiga! Beijo! Valeu! Então, o que que acontece, gente? Se você estiver na praia... Se você estiver lá na areia... E você... É... Não tiver como, na verdade... Você chegar aqui... No restaurante... Você pode pedir pelo zap deles... Que eu vou colocar aí na tela... Você pede pelo zap... Quando estiver pronto... Eles te avisam... Vocês vêm aqui, ó! Eles trabalham também, ó! Com quentinha! Aí você vem... Busca quentinha... E leva pra areia! Entenderam? Mas se vocês quiserem sentir todo o conforto aqui, ó! Só vocês sentarem aqui nas mesinhas... Fica tranquilão! Gostosinho demais! E é luxo! Esse daqui é bom demais! É o sando bom dos lucas! Aí, ó! Só na quentinha... Criançada! Aí, tá alegre! Já comeu? Tá contente, né, neném? Papou tudinho! Papou tudinho! Aí, ó! Tá até feliz, né? Aí! Valeu, gente! Tudo de bom aí! Valeu! Tchau, minha amiga! Tamo junto! Valeu! Tchau!